Olá, meninas! Bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. Bem, hoje eu venho com um vídeo de comprinhas, comprinhas que eu fiz numa feira que fica no centro do Rio de Janeiro, na Praça 15, e é uma feira de antiguidades que acontece lá todos os sábados, começa 8 horas e acaba 2 da tarde. 2 da tarde começa a se encerrar, né, essa feira. E fui lá por recomendação, por um vídeo que eu gostei, que eu amei, da minha amiga, da Erika. Erika, um beijo, você já sabe que eu estive na feira, né, eu já falei pra você. E tá aqui o vídeo, as coisinhas que eu comprei, amei a sua indicação, a feira é nota 1000, nota 10, sabe? Eu tô radiante com as coisas que eu comprei. E assim, meninas, eu vou deixar o link do canal dela, do vídeo que eu gostei, que me inspirou a conhecer a feira. E vou deixar outro link também, que é da Ana, do canal Ana e Raquel. A Ana, ela ensinou a fazer essa tiara, que eu estou usando, eu fiz. Olha aqui, Aninha, olha aqui a minha tiara. Eu fiz, falei, ó, vou gravar o vídeo mostrando nos cabelos. E vou deixar o link também pra vocês aprenderem a fazer. Eu achei facinho, show de bola, e fiz também a minha tiarinha, tá bom? Então vamos lá, pra não ficar longo o vídeo. Olha, eu gostei demais da feira. A feira é muito maior do que eu pensava. Eu pensava, assim, que ela fosse menorzinha. Ela é grande, ela é enorme, a praça é enorme. Tem várias fileiras de fila, de bancas. É muito boa. Uma parte pega sol, a outra é cheia de árvores, bem fresquinha. Sabe? Uma sensação muito boa que eu tive, gostei muito. Foi eu, minha filha, meu cunhado, a esposa dele e meu sobrinho. Que também adorou. Gostou demais, tem muitos brinquedos. E ele também fez a festa lá. Então deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Olha, eu comprei esse... Esse... É... Porta guardanapozinho aqui de pano, né? Vinha assim no saquinho mesmo, com dois. Eu não abri ainda, eu vou abrir aqui com vocês. Os guardanaposzinhos, olha, são assim. Eu vou colocar no Natal os guardanapos, bem bonito. Ainda vem com a toalhinha de linho. Cada saquinho desse, com dois, eu paguei cinco reais. Quer dizer, foi bem baratinho, né? Porque vem o acessório e vem a toalhinha, o guardanapinho e a de madeira. Esse aqui eu comprei dois saquinhos, quer dizer, foi dez reais os dois. Depois, eu comprei essa bandeja aqui. Ela tá assim, com essa mancha, mas não vai me atrapalhar, porque eu quero fazer. Ela era trinta reais. Eu chorei, chorei, chorei. Ficou por dez. Bem pesada, bem pesada mesmo. Gostei demais. Quem é muito satisfeito, acho que eu vou usar como uma fruteira. Depois, eu comprei esse parzinho aqui de brincos. Esse parzinho de brincos foi dois reais e cinquenta centavos. Olha aqui, tem uma pedra bem bonita nele, né? Uma pedrinha assim, fúcsia, né? Uma cor fúcsia. Tá aqui. Gostei muito também desse brinquinho. Depois, eu comprei um parzinho. Vem nessa caixinha aqui. Aí, esse ovinho aqui, né? Imitando assim o Fabergê. Olha, aí você abre. Coloca aqui dentro o que você quiser. Ou não coloca nada e coloca pra enfeitar. Então, eu comprei o parzinho. Veio esse. Aí, vem o outro. Que eu acho até que é o mesmo desenho. É assim, olha. O parzinho pra poder enfeitar. Cada um foi dez reais. Dez reais. Dez reais. Aí, vieram na caixinha. Tudo direitinho. Bem embaladinho. Depois, eu comprei esta sandália. Olha aqui. De couro. Da Schultz. Olha aqui. Da Schultz. Um couro. Ela é um rosa, assim, bonito. Não é bem rosa essa cor. É um salmão. Bem bonita. Ela era... Ela nunca foi usada. Ela era... Não sei se vai focar aqui. Ela era duzentos e setenta reais. Aqui o preço. Duzentos e setenta. E quando eu vi, gostei, era o meu número. Trinta e cinco. Aí, a moça lá na banca. Ela estava pedindo, pelo par, cinquenta reais. Ela falou assim. Ah, não. Eu ofereço trinta. Ela, não. Cinquenta. Ela, trinta, cinquenta. Ficou naquela. Aí, meu sobrinho já estava com fome. Queria almoçar. Falei. Então, vamos almoçar. E quando eu voltar, se ela ainda estiver aqui, é porque é pra ser minha e eu vou negociar mais um pouquinho. Aí, quando eu voltei, ainda estava lá. A sandália me chamando. Aí, eu falei assim. Ah, deixa por vinte e cinco. Ela, não. Trinta. Falei. Ah, então tá bom. Então, ficou por trinta. Mas, com tudo isso, gente. Eu achei o negoção. A sandália novinha. Bem bonita. Bem confortável. Levinha. Eu amei. Depois, eu comprei isso aqui, olha. É de madeira, bem trabalhado, pesado. Vem escrito love. Aí, tem aqui, olha, os passarinhos. Aqui, umas folhinhas, umas florzinhas, borboletinha. E esse daqui, essa palavra love, me custou quinze reais. Também achei. Precinho, camarada. Depois, eu comprei. Há quem goste e há quem não goste. Eu amo fotos antigas. Então, eu comprei três. Eu comprei essa daqui. Essa foto é de um batizado. E esse bebezinho aqui da foto. Esse bebezinho aqui. Ele hoje está com oitenta e quatro anos. Essa foto é de mil novecentos e trinta e dois. Ele está com oitenta e dois anos. Esse bebezinho aqui da foto. E eu gosto porque... Eu gosto de ver como usavam-se os cabelos na época. As roupas, as tradições, os costumes. Isso aí me encanta. Eu gosto muito. Aí, comprei desse casalzinho aqui de irmãos. Aí, tem uma dedicatória aqui, que diz assim. Ao querido papai, com muitos beijinhos dos filhinhos Francisco e Miguel. Outubro de mil novecentos e trinta. Essa daqui. Essa daqui é de mil novecentos e trinta e dois. Outubro de mil novecentos e trinta e dois. Então, eu gostei muito. Me encantou essa fotografia. Depois, essa daqui, ele me deu de brinde. Achei interessante também. Tem uns quadros. Só um minutinho, que eu vou ver aqui. Atendeu o telefone e já vem. Meninas, um minutinho, por favor. Ok, meus amores. Desculpa, já voltei. Bem, e pra fechar os livros que eu comprei, porque ela tem muitas bancas de livro. Normalmente, assim, três livros por cinco reais. Normalmente, assim, três por cinco, né? Um ou outro. Tem uma diferenciação, mas normalmente, assim, três por cinco. Peguei esse daqui de psicanálise pra minha filha. Acredito que ela vai se interessar. Ela tava junto, até já começou a ler. Gostou. Peguei esse daqui de Paulo Coelho, o Monte Cinco. Não tinha esse daqui. Achei uma boa compra, uma boa aquisição. Depois, esse daqui de Judith Crentz. É Nas Asas da Paixão. Me pareceu uma história bem legal de se ler. Bem gostosa. E eu gostei muito da capa também. Me interessei por ele. Depois, um que eu achei, assim, incrível. Um achado. A biografia de Marlene Dietrich. Então, quando eu vi, assim, que eu bati os olhos. Falei, ô, esse é meu. A biografia dela. E bem ilustrado, hein? Vou dizer uma coisa. Tem muita foto aqui dentro. Depois, um romance. Depois, um romance. Onde e quando? Esse é de Anitta Schirive. Ele, eu gostei muito da capa, já me encantou, já chamou minha atenção. Não conheço a autora, mas me parece muito bom. Depois, comprei esse daqui. A felicidade não se compra. E é o homônimo, né? De um livro, de um filme muito bom. Que passa sempre nos Estados Unidos. A felicidade não se compra. Mas não é. Não é o resumo daquele filme, né? É um homônimo, mas me parece bom. É de Irving Chual. Vou ler, depois eu conto pra vocês. Eu não resisti e comprei Poliana. Eu já tenho. Mas falei, ah, vou levar. Tava boa, boa encadernação. De repente, você também quer presentear alguém. Esse livro aqui é um clássico. Trouxe também Poliana. Trouxe um outro clássico também. Se houver amanhã, de Sidney Sheldon. Ótimo, maravilhoso, recomendadíssimo. O meu eu emprestei e já não lembro nem mais pra quem. Ele não voltou. E aí eu tô repondo e é muito bom. Eu comprei também esse daqui, o Matuto. Que eu também já tive por duas vezes. Por duas vezes ele se foi. Porque tinha que ir, né? Comprei de novo. É um romance da Zíbia Gasparetto. Comprei também pra repor. Colocar no lugar. Tá novinho também. E esse livro também é maravilhoso. Eu amo de paixão. Muito bom. Depois, pra fechar, a outra biografia que eu comprei. Contando a vida de Grace Kelly, né? Princesa. Atriz. Famosa. Comprei também. E também muito ilustrado. Muito bom mesmo. E minha filha comprou um peixinho show. Negociou. Esse livro aqui. Que é a biografia de Mary Moll. E minha filha encantada por ela. E o rapaz pediu 50 reais. Ela, não. Eu dou 30. Aí ele, 50. Ela, 30. Aí a outra moça, dona da banca. 40. Ela, não. Então, no máximo, 35. E ela trouxe por 35 reais. E também ilustradíssimo. Olha, gente. Isso aqui é só uma foto. Olha. Uma das fotos. Essa daqui. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Eu tô mexendo com cuidado. Porque ele já tá assim, velhinho, né? Mas ele é bem, bem, bem ilustrado. Olha aqui. Só pelas fotos já vale a pena. E ainda vem contando a história, né? Então, da vida dela. Então, foram essas as minhas aquisições. E fiquei muito feliz. Érica, valeu. Valeu, valeu, valeu muito suas dicas. Amei. Aninha, a tiarinha. Olha, fiz. E deixa eu dar mais uma dica aqui, rapidinho. Pra quem mora aqui no Brasil. Esse mês, agora, lançaram a Marie Claire. E a Marie Claire, desse mês, vem com esse brinde aqui. Olha. Eu comprei ontem, na banca do shopping. Vem com esse protetor solar, ultra-defense, da Banana Boat. E a proteção dele é 30. E acho que vale muito a pena. Você compra a revista e ainda vem esse brinde. São 120 ml. Então, quem mora aqui no Brasil, corre na banca. Garante a sua. Ela é 14 reais. 14 reais não paga nem esse protetor. Então, gente, não bobeia, não. Vai ficar com uma boa revista e ainda vai ganhar esse brinde aqui fenomenal, né? Então, meninas, foi isso. Foram essas as minhas comprinhas. Um beijo enorme pra todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.